Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? As melhores ações de dividendos para comprar em 2024. Essa é a resposta que todo mundo queria, né? Todo mundo que gosta de dividendos gostaria de ter essa resposta com certeza absoluta quais são as ações que eu posso comprar, sem medo que eu vou estar comprando as melhores. Só que a coisa não é bem assim, né? Mas é o seguinte, você já fez os cálculos para você computar quanto que você recebeu de dividendos ao longo do ano de 2023 e qual foi a média mensal que você teve de renda passiva, até com fundos imobiliários também, essa média foi melhor que a de 2022, que eu tenho certeza que a sua renda passiva está aumentando. Se você faz o dever de casa, não tem jeito, ela simplesmente aumenta nessa carteira aqui que é composta de ações de dividendo, fundos imobiliários, tem ações de crescimento também, ETFs e bastante renda fixa, eu recebi cerca de R$22 mil de dividendos em 2023, mas você vê que os valores vão aumentando. Então o investidor tem que saber o seguinte, comece aos poucos a brincadeirinha, ela vai ficando séria e eu quero que você deixe aqui no comentário, comenta aqui no vídeo, qual que é a ação que vai te pagar mais dividendos em 2024? Qual é a ação da sua carteira que você está mais confiante? Claro que não adianta você ficar se comparando com ninguém, nem chorando o leite derramado, o negócio é investir, galera, o importante agora é você focar em aumentar os dividendos que vai receber em 2024 no médio e longo prazo e é justamente esse o tema que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Vamos entender qual que é a situação geral da nossa Bolsa de Valores, vamos dar uma olhada aqui em algumas notícias e vamos avaliar uma lista com as 8 melhores ações de dividendos para 2024, de acordo com um levantamento, ou pelo menos é isso que se espera, essa lista não é minha, isso aqui não é uma recomendação, mas vamos olhar, vamos dar uma olhada aqui. E você que já é de casa, pode chegar fortalecendo aqui o canal, deixa o like para o YouTube entender que o conteúdo é bacana, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, eu sou o Badovieira, para mais um vídeo do Valor em Ação. Na quarta-feira, dia 3, a gente ficou sabendo que o déficit corrente de novembro ficou em 1,6 bilhão de dólares, superando negativamente as projeções que esperavam ali cerca de 400 milhões de dólares e com esse novo dado acumulado entre novembro de 2022 e novembro de 2023, totalizou 33 bilhões de dólares, que é o equivalente a 1,56% do PIB brasileiro. Porém, você pega por um lado, a gente tem mais déficit ali se acumulando, o governo também já achou de bom tom aprovar uma lei no fim do ano passado para conceder 19 bilhões em créditos tributários para ajudar o setor automotivo. Esse programa que se chama Mover também vai estabelecer alguns requisitos de sustentabilidade que as montadoras precisarão seguir para comercializar veículos aqui no Brasil. Mudando para os Estados Unidos, que, não se engane, tem influência enorme no que acontece na nossa economia, na nossa Bolsa de Valores também, segundo o FMI, eles vão passar por um processo de pouso suave, uma expressão usada para se referir à contração na economia que é feita de forma delicada, controlada, sem turbulência, entendeu? Ou seja, sem uma recessão braba acontecendo. Não sei se vai ser bem assim, mas seria bom por conta do contexto de inflação alta que a economia americana passou nos últimos anos. Inclusive, isso tem tudo a ver com a magnitude da queda da taxa de juros, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia, na Europa, enfim. Todos os mercados, mundo afora, todas as economias, as principais economias do mundo, esperando quedas nas taxas de juros para 2024. Mas a questão que fica é qual o tamanho dessa queda, quando que os juros vão começar a cair de fato nos Estados Unidos e, acredite ou não, isso muda tudo. Até pouco tempo atrás, o esperado era o início da queda da taxa de juros lá nos Estados Unidos, já antes, talvez, do primeiro semestre acabar, mas já começam a surgir alguns burburinhos ali falando que essa queda pode não acontecer tão rápido assim, pode não ser tão significativa, que vai demorar mais para os juros começarem a cair. E aí já viu, isso aí provoca queda nos ativos de renda variável, pessimismo ali, já que tudo nesse mercado se trata de expectativas. Ou seja, se o mercado brasileiro que, por exemplo, já está esperando ali uma Selic caindo de 11,75% para 9% no final desse ano de 2024, segundo o último boletim Focus, então se esse mercado começa a mudar de ideia e começa a esperar que a Selic vai cair menos, que vai terminar o ano em 10%, isso pode e deve gerar um efeito negativo. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode e deve gerar um efeito negativo no mercado de ações brasileiro, uma coisa como essa acontecendo. E se a gente tem essa mudança de expectativas nos Estados Unidos, pode ser que isso gere um impacto direto nas nossas expectativas de queda de juros também, porque se trata de um país emergente, se um país que acaba atraindo o dinheiro do mundo fala que vai manter os juros mais elevados por mais tempo, afasta o interesse de investidores nos países emergentes. Então uma coisa está ligada na outra, mas no geral o mercado brasileiro está mais otimista para o ano de 2024 e a tendência é de que a gente tenha um ano positivo, mais uma vez para quem investe na Bolsa, pelo menos é o que a gente pensa nesse momento. E aí da nossa lista aqui que a gente vai analisar, começando pela Vale, Vale 3, a gente precisa destacar que ela perdeu um pouquinho, aquele hype, vamos dizer assim, depois de um ano difícil, as ações em queda em 2023, uma queda de aproximadamente 15%, a Vale que vinha muito bem, gerando muito caixa, pagando muitos dividendos em 2021, 2022, mas esse é um daqueles casos em que a queda das ações não se reflete em uma piora nos fundamentos da empresa. Parte significativa desse menor interesse e dessa queda no preço das ações é por conta do preço do minério de ferro ter caído. Só que isso é um fator que a empresa não tem o menor controle, nem ela, nem nenhuma de suas concorrentes, nenhuma produtora de minério mundo afora tem controle sobre isso, só que a Vale é eficiente, por isso que eu não invisto na Vale tentando fazer trade no preço da commodity, tá? E eu recomendo que, pelo amor de Deus, você também não faça isso se estiver pensando em algum dia investir na empresa. Quem é acionista da Vale, que é com um pensamento de longo prazo, precisa entender que ela vai inevitavelmente passar por momentos bons, outros momentos às vezes nem tão bons assim, por conta da variação do preço do minério, que é uma commodity, mas isso não muda a qualidade da empresa. Como eu falei, ela segue mantendo os custos sob controle, empresa eficiente, vai encerrar o ano fiscal de 2023 gerando lucro, gerando caixa, isso vai resultar num dividend yield interessante, ainda mais para quem comprou as ações abaixo dos R$70, abaixo disso ali já é um preço muito interessante. A sétima ação mais recomendada, de acordo com esse levantamento aqui, foi a TIM, o código de negociação TIM S3, uma empresa que a gente não está acostumado a comentar muito aqui no canal e que recebeu recomendação tanto da ativa quanto da XP. Segundo a tese dos analistas, a TIM está nessa lista porque existe uma melhora no setor de telefonia móvel no Brasil, a melhor esperada, que está entrando num momento de maior disciplina fiscal nos investimentos, infraestrutura também. Então você pega, atualmente a TIM tem uma margem EBITDA interessante, 48%, a empresa vem buscando ser mais eficiente, mais lucrativa, melhorando a eficiência operacional nos últimos anos, apesar de ainda ter um longo caminho pela frente, ela precisa também ser mais constante nos resultados, nos lucros. É difícil por conta do setor, que a gente sabe que é intensivo em capital, apesar dessa margem EBITDA elevada, a margem líquida é mais baixa, o ROI da empresa é pequeno, o que significa que o retorno vai depender também do crescimento dos resultados. A empresa vai conseguir entregar um crescimento desses lucros nos próximos anos. E falando em crescimento, a TIM estabeleceu as suas projeções para o período de 2023 até 2025, que deve colocar em prática medidas para aumentar a receita com serviços, estabeleceu também um pagamento mínimo de 2,3 bilhões em dividendos para 2023, podendo aumentar agora para 2024 e no próximo ano também, 2025, enfim. O ponto é, muita gente anda confiante com a empresa, porque você pega as ações em 2023 subiram por volta de 50%, então muita gente acreditando. Apesar desses números até parecidos com a da Vivo, se você for olhar, a Vivo conseguiu entregar um retorno melhor que a TIM nos últimos anos, e eu acho a Vivo até uma escolha mais interessante pensando no longo prazo. A sexta empresa dessa lista aqui é uma que já foi e ainda é queridinha de muitos investidores ali com foco em dividendos, uma das melhores da Bolsa de Valores, Taesa, Taê 11, que nos últimos tempos vem deixando, às vezes, de ser aquela tão queridinha ali para alguns, apesar de manter um dividend yield atualmente em torno de 9,5%. Inclusive, agora no dia 16 de janeiro, se não me engano, a Taesa vai distribuir R$0,66 em dividendos para cada eUnity e um rendimento também interessante em termos proporcionais. Claro que considerando que ela ainda vai fazer distribuições ao longo do ano, não vai pagar só isso. O ano inteiro é óbvio. Ainda assim, vale o alerta aqui para a questão do endividamento, da alavancagem da Taesa, que aumentou muito recentemente, devido a esses novos investimentos que a empresa vem fazendo, deve também continuar fazendo. A gente ainda tem esse receio de que a TIR, a taxa interna de retorno desses investimentos não seja tão boa quanto é o histórico da empresa na última década, que gerou muito valor, pagou dividendos para caramba. Atualmente, a Taesa tem uma dívida bruta que passa ali da casa dos R$10 bilhões, tem R$1,7 bilhão em caixa e disponibilidades, o que nos leva a um endividamento líquido de R$8,3 bilhões, que é um patamar alto para uma empresa que tem um valor de mercado de R$12,9 bilhões. Mas também a gente precisa lembrar que se trata de um segmento seguro demais, bem previsível, isso reduz o risco dessa alavancagem. Não é a mesma coisa de você ter uma alavancagem como essa em uma empresa mais arriscada, no setor mais arriscado. Mas se a gente analisar o indicador de endividamento líquido com relação ao EBITDA, fica muito claro o quanto a alavancagem aumentou nos últimos anos, saindo de R$1,8 em 2021 para mais de R$4,5 atualmente. E isso se deve ao fato dela ter optado por pagar muitos dividendos também nesse período. Não segurou muito lucro. Não que isso seja errado, foi uma decisão da empresa simplesmente isso. Agora a gente vai falar do Banco do Brasil, BBAS3, que até então é a primeira dessa lista aqui que vem numa fase incontestavelmente boa, tanto em termos de resultado quanto em relação ao desempenho das ações de pagamento de dividendos. Está tudo bom para o investidor de Banco do Brasil, com mais de 60% de valorização em 2023, mais de 80% nos últimos 12 meses de retorno, se a gente considerar também os dividendos. E é exatamente esse ponto da melhora dos resultados que tem chamado a atenção dos analistas. E eu venho falando aqui também, gente, a ação do Banco do Brasil subiu muito. Realmente está subindo para caramba, pagando ótimos dividendos, mas não dá para dizer, se você analisar tecnicamente, que a ação está cara. O que a gente espera? Que o lucro siga crescendo, o que o mercado espera. Olhando o histórico de resultados da ação, a gente vê que o lucro vem crescendo nos últimos anos. Quem comprou o Banco do Brasil não se arrependeu. A inadimplência também, com ela baixa e uma carteira de crédito até mais defensiva, a expectativa é de que não apenas o lucro aumente, como também aumente a proporção do lucro, talvez, que será distribuída. Se aumentar o payout, o percentual do lucro que vira dividendo, o dividend yield também aumenta, pode ficar até maior. O dividendo, que já é interessante, pode aumentar. A quarta empresa mais bem recomendada nessa lista é a Telefônica Brasil, que nós conhecemos por Vivo, código de negociação VI, VT3, já falamos dela aqui, quando a gente falou da TIM. Nesse caso, alguns analistas destacam que a Vivo vai entrar também num processo maior de distribuição de dividendos em 2024, devido a empresa começar a atravessar um ciclo que vai exigir menos investimentos. Então, o CAPEX talvez diminuindo, fazendo com que sobre mais caixa para ser distribuído para os acionistas, entendeu? Ou o bom e velho dividendo, falando de forma mais simples aqui. Vai sobrar mais para pagar o acionista. Então, entrando agora aqui no top 3 da nossa lista, a gente tem mais uma empresa do setor elétrico e, dessa vez, uma empresa que tem uma atuação maior na parte de geração de energia. E você já deve estar imaginando que se trata da ENGIE, EGIE3. Desde 2023, a ENGIE vem sendo cotada como uma das ações mais interessantes do setor elétrico, principalmente para quem quer investir no longo prazo com foco no recebimento de dividendos. Só que a galera olha e fala assim, a ação do setor elétrico com foco em dividendos, se o dividend yield não for 9%, 10% pelo menos, parece que é uma porcaria. Muita gente pensa desse jeito, mas quem pensa assim é um investidor ingênuo. O lucro da empresa está crescendo, o preço da ação está num preço legal. Na hora que a gente pega esse payout, que é de 71% hoje, mais ou menos, esse payout sai ali para 90%, 95%, o que pode acontecer tranquilamente com uma empresa desse tipo como a ENGIE, aí os dividendos vão cair com vontade. Só que aí a ação já vai ter passado dos 50 contos, dos 50 reais. Anota o que eu estou te dizendo. E aí o que o investidor besta faz? Dividend yield subiu, agora eu vou lá e compro. Porra, agora sim, eu não sou bobo, vou esperar o dividend yield subir. Quando subir eu compro. Só que o dividend yield, ele fala sobre um dividendo que a empresa já pagou com relação ao preço que a ação está sendo negociada. E se você está pensando em comprar uma ação, você tem que ficar de olho no dividendo que a empresa ainda vai te pagar depois que você comprar, pô. Então, o yield da ENGIE, ele foi muito alto em 2018. 2018 foi um ano que ela pagou muitos dividendos, mas o payout dela também foi elevado acima dos 100% naquele ano. Teve um impacto também de uma bela bonificação naquele momento. E aí eu lembro que em 2019, 2020, a ENGIE era queridinha de um monte de gente que estava começando a investir naquele momento. Mas quem pode dizer que fez um bom negócio mesmo comprando as ações e que recebeu esse dividendo ali em 2018, 2019, foi quem comprou em 2016, em 2017. E até mesmo em 2018, antes daquele dividendo dar uma explodida. Então, não dá para você esperar a empresa pagar muitos dividendos, a ação subir para você achar que você vai comprar bem. Então, quem comprou a ENGIE mais cara em 2019, 2020, até hoje ela não pagou mais dividendos do que ela pagou em 2018, se a gente considerar a bonificação em nenhum ano. O preço da ação não voltou ainda para aquele patamar também. Em 2023, a empresa estava dando sinais ali de que poderia pagar um bom dividendo, podendo até superar o ano em que ela mais pagou dividendos, ou um dividendo de muito bom. Só que apareceu ali oportunidades de investimento, a empresa pode usar o caixa, está usando o caixa para isso. Então, mesmo que ela passe por essas pressões de novos investimentos, a empresa tem um histórico muito bom na hora de transformar investimentos em retorno e remunerar os acionistas. Tem que colocar um asterisco ali por conta do investimento que ela fez na TAG, então parece que não gerou muito valor. Vamos ver qual foi exatamente o retorno, porque tem os dividendos também. Mas, no geral, a ENGIE é uma excelente empresa no quesito alocação de capital. Atualmente, a ENGIE está com um ROIC absurdo de quase 40%, um ROIC que passa dos 20%. Isso demonstra que a empresa tem capacidade de fazer bons investimentos de forma assertiva e tem capacidade de gerar valor para os acionistas. Então, ponham isso na cabeça de vocês. O que gera valor são as decisões de alocação de capital da empresa. É isso que faz o lucro crescer e é isso que faz o acionista ganhar dinheiro no longo prazo. O que traz mais ou menos dividendos ao longo dos anos é o que a empresa faz com relação às suas decisões de financiamento. E isso pode oscilar. Mas você tem que ficar ligado a se a empresa está crescendo lucro, se está gerando valor. Então, esse ano, eu particularmente, eu acho que ainda não vai ser o ano que a ENGIE vai conseguir estourar de pagar dividendos, bonificação, esse tipo de coisa. Não acho que 2024 vai ser esse ano. Vai ser um dividendo razoável na casa dos 6%, na minha opinião. É 7%. Mas ela tem tudo para pagar bons dividendos ao longo dos próximos anos. Claro que isso não é garantido. A gente está falando de renda variável. Mas eu quero estar no grupo dos que acumularam ações da empresa por bons preços e que vão receber um bom dividendo ali quando a empresa estiver em uma situação em que ela possa distribuir, aumentar bastante o payout. Eu não quero estar no grupo da galera que só compra depois que o yield sobe e que a ação já está cara. A segunda ação mais recomendada pelo levantamento é BB Seguridade, código de negociação BBSE3, uma empresa que, como o próprio nome já diz, faz parte do segmento de seguros, sendo a maior e mais rentável, mais lucrativa entre as concorrentes, gigante, BB Seguridade. Eu, pessoalmente, acredito no seguinte. Eu imagino que o preço atual de BBSE3 tenha contribuído para que ela entrasse nessa lista, visto que, no ano passado, a Bolsa de Valores disparou e ela andou de lado. Só que, em 2022, a ação subiu mais de 60%, enquanto foi o Ibovespa quem ficou de lado naquele ano. Entendeu? Então, precisamos ponderar isso daí. Mas, hoje, ela apresenta um P sobre L de apenas 8,7 vezes, muito atrativo considerando os dados históricos. E a mesma lógica também, a gente olha aqui para o PVP, que hoje está em 6,4, é um dos menores patamares da história. Destacando que é normal que BB Seguridade negocie com um PVP mais alto que a média do setor por conta desse ROE absurdo de mais de 71%. E a primeira ação da lista é aquela que você, com certeza, já não aguenta mais ver aparecendo em vídeos sobre ações de dividendos, mas eu quero que ela continue dando muitas alegrias para os seus acionistas, até porque está na minha carteira também. Eu estou falando de Petri4, Petrobras. Coisa linda o que a Petrobras está pagando. Nem parece aquela Petrobras de uns 10 anos atrás, que deu prejuízo em 3 anos seguidos, 2014, 15, 16. De 2021 para cá, se ligue, a Petrobras negociou abaixo dos R$30,00 a maior parte do tempo, se você for ver. E somando tudo que ela pagou, ela pagou cerca de R$30,00 de dividendos nesses anos. É muita coisa. Em 2022, foi brincadeira. Dividend yield de mais de 67%. 67%. Pagou quase uma mini Petrobras ali, mais de meia Petrobras em dividendos. Claro que em 2024 ela não vai pagar isso tudo de novo, nem conte com isso. Mas o que chama a atenção, o que chama a atenção dos analistas em relação a Petrobras, é que por mais que ela já tenha sinalizado ali que vai ter um foco maior em novos investimentos do que em dividendos, ainda assim, esses, entre aspas, poucos dividendos, esses, entre aspas, poucos dividendos que ela deve pagar, já vai ser muita coisa. Em julho de 2023, ela mudou a política de distribuição de 60% do fluxo de caixa livre para os atuais 45%, além também de ficar estabelecida ali uma remuneração mínima de 4 bilhões de dólares para os anos em que o barril do Brent ficar acima de 40 dólares. Ou seja, com todos esses fatores em jogo e também com o fato de a distribuição de dividendos por parte da Petrobras ser importante também para o governo federal, eu acredito que seja improvável que ela pague menos de 10%, 12% em dividendos no ano de 2024, até mesmo pelos preços atuais. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like aqui. Se inscreve no canal se você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Vejo você nos próximos vídeos. Estamos juntos. Valeu!